Eu considero uma verdadeira aberração termos a testa da administração nacional brasileira, um presidente que desconhece. A Rede Pensam é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as três refeições. Só uma de cada quatro crianças no Brasil fazem três refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel, inversa de eleição, Bolsa Família, mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso em uma política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir mil reais por domicílio, peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 13 segundos para a sua tréplica. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Então, vamos lá.